Agora sim, diretor, vamos até Paranaíba, porque o homem é preso por importunação sexual após urinarem... Mas eu não tô falando, rapaz. Ó o Jean aqui, ó. Mas eu não tô falando, rapaz. Maninha besta, é, você tem eu de querer arrancar lá e ficar... Tá achando que tudo lugar é sua casa? Ô Jean, conta pra mim aí essa história aí, por favor. Muito boa tarde. Uma boa tarde, os que acompanham o Cerebrata, olha a pesca com transmeto, né, tanto da proprietária quanto de todos os clientes presenciar uma cena dessa, Israel. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada por volta das 17 horas e 20 minutos de óculos, a compareceram ao estabelecimento comercial no centro da cidade para atender aí uma possível ocorrência de importunação sexual. No local, em contato ali com a comerciante, a mulher de 35 anos, ela informou aos policiais que o autor, o homem de 31 anos, chegou ao estabelecimento, entrou ali no salão, tirou ali a sua genitagem e urinou, né, no meio do salão, na frente dela, dos seus funcionários, de todos os clientes, inclusive famílias que estavam ali fazendo consumo de produtos, e fez essa situação, né, presente a todos ali, simplesmente chegou no meio do salão de atendimento, tirou a genitagem e urinou na frente de todos. Diante dessas informações, a polícia deu o voto de prisão ao homem de 31 anos e a levou aí, conduziu até a delegacia para as providências cabíveis ao caso. Segundo ainda a polícia, o homem, ele apresentava um transtorno mental, aparentemente ele sofria de algum transtorno mental e confessou ter consumido drogas, ter feito uso de drogas. Além de ter problemas mentais, ele confessou à polícia que teria feito uso de drogas.